Salve, salve meus queridos aventureiros do YouTube! Tudo bem com vocês? E aí rapaziada, um bom dia! Que dia maravilhoso! Olha aí o nosso camping, nosso camping né? Parece né? A quantidade de motorhome aí, assusta! Sejam bem-vindos a mais um dia, a gente tá na fronteira com a Espanha, com a França. Tão rasgando agora, fazendo esse tiro pra gente chegar na Suíça. Esse lugar aqui a gente já dormiu, é a segunda vez que a gente dorme, a gente já conhecia quem conseguiu comer um bifezão ontem. Ah, a baixinha tá ali dentro do carro. Ela acabou até dormindo um pouquinho mal, porque ela teve azia de tanto que comeu e eu dormi um pouquinho mal. Mas tá tudo ótimo. Eu tô vindo aqui porque eu vou no shopping center, que tem aqui bem do ladinho também, pra gente ir no mercado. É, pra gente ir no mercado. Pouco consola pra gente ir no banheiro fazer um pipizinho. Mas esse lugar aqui é tão movimentado, mas tão movimentado, que eu acho que é por causa do... Que é tipo um entreposto entre a França e como na Espanha aqui é tudo muito mais barato. Não muito mais barato, mas acho que uns 20, 30% pelo menos mais barato que a França. Inclusive combustível é cheio aqui, o povo vem pra cá, sabe? Comprar que como se fosse um Dutch Free, mas não... é um Dutch Free. Vai aqui nas fronteiras. Perfeito, ó. Já tem um banheiro aqui na entrada, já. Show. Dando um feedback pra vocês em relação ao nosso Zé. De casa é apertadinho, mas é perfeito. Mas meu povo, em relação de mecânica... Eu não sei nem o que dizer pra vocês. Não tem. Não tem nada. E ele parece, apesar da poeirinha em volta dele, não tem uma gota de óleo, não tem uma mancha. Ele tá funcionando igual um relógio. Porra! Não sei o que dizer. Tinha falado pra vocês que era um entreposto aduaneiro. Aqui tá a polícia. Aqui tem um prédiozinho que fica bem no meio, tá vendo? Só que agora é um prédio normal. Tá barrotado os postos de gasolina aqui. Abaixando. Já tá olhando aqui no GPS que agora a gente vai cruzar pra França, né? E lá já tá 1,92 o diesel. Aqui a gente vai pagar 1,77. E a gente chegou a pagar 1,37, né? 1,71 é aqui mesmo, tá? Exatamente aqui, se não me engano, a gente pagou 1,33, 1,31. Dessa vez a gente pagou 1,40, 1,45. Isso, 1,45, o mais barato que a gente conseguiu achar. Vamos lá. Chegamos aqui, as bombas estão todas liberadas. Eu fui lá dentro perguntar. E ela falou, não, vai lá, abastece o quanto tu quiser. Depois aí tu vem aqui dentro e me paga. Fala louco, né, gente? Vamos dar uma olhada, né? Já que estamos aqui. Mas a probabilidade que eu tô falando pra vocês. É altíssima de a gente chegar aqui e ser uns Dutch free da vida, assim. As pessoas... Pouco de tudo. Nossa! Galera mandando ver. Nem entramos lá, meu povo. Tava tanta muvqueira que a gente ficou do lado de fora. Mas deu pra ver como é que era. Mas é basicamente como se estivesse no Paraguai sem fronteira, né, gato? É isso? É isso? Por isso que tá essa muvqueira. Paraguai e Argentina ali, a gente abrisse as fronteiras. Fizesse um, sabe, um... São países diferentes, mas as fronteiras não existissem mais. Aí fica isso. Vira uma loucura. A gente só não entrou, na verdade, porque cada caixa tinha, tipo, oito carrinhos na fila, assim. Daí, tipo, ia perder muito tempo daí. A gente não tem nada pra comprar aí. Quando a gente comprar uma bebida alcoólica, um negocinho, a gente compra uma cervejinha, um negocinho. Não vale a pena. Tem uma fila enorme. Entramos, então, na França. E aqui, gente do céu, não tem como fugir muito dos pedágios da França. Porque pela primeira experiência que a Baixinha a gente teve por aqui, a gente tenta fugir do pedágio. E aí, as horas, né, digamos, de estrada, assim, ah, pra te fazer 300 quilômetros, isso demora aqui, por exemplo, 3 horas. Pra te fazer fora do pedágio, isso demora 5 horas. Que era diferente na Espanha, que você conseguia fazer fora dos pedágios, meu, 20 minutinhos de diferença e estradas muito boas. Aqui na França, não. Ele te joga pro meio das cidades, dentro das cidades mesmo. Então, aí, você fica bem engessadão. Então, acaba tendo que cruzar. E aí, eles são, ó, sabem cobrar os pedágeos, hein. Sabem que todo mundo fica preso. Então, não tem muito o que fazer. Vamos pagar aqui o nosso pedágio. Fizemos 300 km. Qual que é a aposta de vocês aí? Não sei nem onde é que enfia o ticket. Mas, não tem lugar pra... Ah, tem pra cá, tá. 27,30 euros. Isso dá uns 150 reais, meu povo. 150 reais de pedágio. A gente andou, o que? Uns 200 quilômetros? Aham. Surreal, gente. É, daí tu tem que escolher. Ou então, tu, tipo, vem pelo dobro do tempo pela estrada não pedagiada. Vai gastar em combustível. Exato. Então, tipo assim, às vezes a gente pensa, ah, não, vou por lá pra economizar, mas dá elas que por elas, assim. Tem que valer a pena. Bom, a gente saiu um pouco aqui também da via, porque a gente tá cruzando, né? A gente viu, na verdade, uma ponte que tem por aqui, que parece ser legal, e mais um rio pra gente tomar um banho. Aí eu falei, meu coxinha, a gente tá rodando tanto, vamos dar uma nadada. Vamos lá, vamos lá conhecer. Quero só ver, porque é um rio grande, né? É perigoso. Pegamos um estacionamento um pouquinho mais afastados e agora caminhamos, né, Penta? A nossa caminhada do dia até a gente chegar lá, então. O ponto que a gente quer conhecer é o ponto do Gard. Ponte do Gard, meu povo. Olha isso, olha o tamanho desse lugar. Gente do céu, eu achei que seria um negócio mais estreito. Isso aqui é um aqueduto, tem mais de dois mil anos. Olha isso, ainda tá intacto, gente, intacto. Isso aqui foi construído na época de Roma, né? Uma época romana. Meu Deus do céu, olha isso. Uh, e tem um riozão lá, a galera tá tomando um banho lá. Epa! E é lá que a gente vai. Aí a gente vai andando aqui por baixo da ponte agora, ó. E a gente consegue pegar umas praias aqui. Lindo, olha essa praia, vetreiros. Ah, moleque, caraca. Ah, nossa, as águas não são tão geladas dos rios, né, gata? Tá geladinha. Ah, tá, mas não tá aquelas águas de rio do Brasilzão. É gelado lá, ou no Brasilzão é muito quente, né? Olha isso, gente. Vamos pensar que nesse aqueduto que a gente tá aqui, ele foi construído no dia, ó... O ano 1. O ano 1, depois de Cristo, olha só. A gente falou dois mil anos e o aqueduto ele conectava, então, uma cidade a uma nascente de água, né? E aí fazia com que isso há dois mil anos tava ali circulando água e fazendo o crescimento desse povoado aqui. E tá aí, um tato. Coisas feitas pra durar. Nossa. Coisas feitas pra durar. Aí a pessoa vai Estaciona um pouquinho mais longe Economiza uma grana E no final das contas ela acaba numa trilha mó legal Meu Deus do céu E eu me tornei quem eu mais temia A tia que fica arrancando planta Um pé de alecrim, gente, gigantesco Mas eu só tiro o que é comestível Apesar de a gente ter conseguido tomar o banho E foi super legal A gente não conseguiu um ponto pra dormir Ali os estacionamentos estavam muito ruins Pra gente ficar E não parecia ser muito legal Estava bem restritivo Vamos procurar um outro ponto A gente achou, na verdade, algumas coisas Aqui por dentro das florestas mais pra frente Só que a gente tem que seguir mais uns 50km Então a gente vai pra lá É lá que a gente vai arranjar o nosso ponto pra hoje Vamos ver o que a gente encontra É muito louco, né, gente? A gente andar aqui Volta aqui, né? A gente volta pra Europa A gente tava na Espanha A gente tava no litoral Deu umas cidades mais novas Mas a gente entra no interior E vira um mundo velho de novo, né? Lá vai nós Olha aqui, gente Os corredorzinhos estreitos Todas as coisas de pedra Tudo refeito, né? Restaurado Mas ainda muito... Muito lixo Olha ali Gente do céu É bonito, eu acho bonito É muito legal, né? Mas é curioso, né? A gente andar pela Europa E vem o velho continente Não tem erro A gente entrou aqui Nas cidadesinhas pequenas E é só assim, olha Olha que legal Olha uma bica d'água com luz Muito bacana Passamos pela cidade Estamos quase chegando Vamos lá que a gente vai estacionar agora Aqui eu vou pegar um... Um wildzão Ai, rapaziada Vamos fazer uma entradinha assim, ó Vai pro lado, dá pra ir Fuuu, olha isso daí, meu povo Tá aparecendo um monte de gente A gente começa a entrar aqui no meio Vixe Ai, barraca de terra Ih, mas aqui a gente não anda mais, gato Tá preso É Os vizinhos estão ali Estão sentadinhos ali Tá vendo? Estão ali batendo um papo ali Acho que é uma família ali Que tá ali numa caminhonete Com aquelas barracas de teto ali, né? Botou todo mundo ali E a baixinha a gente tá aqui Vamos economizar na comida hoje, né, Pedro? Porque a baixinha também não tá muito bem, né? Ela passou um dia mais ou menos assim hoje, tá, gente? Ela não tá com um negocinho vazio Bateu nela o dia inteiro Ela tá assim A gente vai fazer o famoso sando milho Pra quem é raizeiro antigo Faz tempo que a gente não faz o sando milho, né, Pedro? Temos a nossa forminha raiz, né? Ela fica no sítio Ah, forminha raiz, né, Pedro? Era legal Aquela forminha aveinha Que a gente assa as coisas assim, sabe? Mas tudo bem É pão, queijo e milho E a gente faz na frigideira aqui no caso assim O sol tá baixando, ó Tá vendo? E beleza Conseguimos um lugar aqui então Pra gente E é aqui mesmo que a gente vai passar a noite, meu povo É, na natureza, ó Pode dizer Sem crise E é aqui mesmo que a gente vai passar a noite Rapaz, o que tá acontecendo ali? O que tá acontecendo ali? Rapaz, tem alguma coisa que tu quer me contar, Pedro? Que que é isso? Ufa Escapei por pouco, hein, rapaziada? Isso me assustou 2023, aventureiros Você pode ser quem você quiser Bom É isso, aventureiros Já estamos deitados aqui Barriguinha cheia de sandumilho Pra não dar mais azia E a gente se vê no próximo vídeo, então Cheia? Cheia não, né, Pedro? É, foi um sanduichinho pra cada um Foi meado Mas é que a gente A gente tá cheio O sandumilho Foi pra deixar a barriga média Esse negócio de Al e o quenite Acho que já não é mais Estão ficando velhos Não, não, eu tô no clima ainda Abaixinha que deu as horas Tu tá no clima porque tinha cerveja à vontade É, eu tô feliz Mas é isso, aventureiros Deixa o like aí Esse vídeo foi um pouquinho mais curtinho Que hoje o nosso rolê foi mais de estrada, né? Mas volta aqui no próximo vídeo Que vai ter mais aventura Um abraço, um beijo e queijo Vivendo mundo afora Vai, faz parte Faz parte, né, baixinha? Se você estiver gostando do nosso rolê Considere virar membro também Pra receber os conteúdos antecipados A gente termina de editar E já solta pra quem é membro do canal E em contrapartida Em contrapartida não, né De quebra você ajuda a gente também Aqui financeiramente Pra gente continuar o nosso rolê Até a próxima